Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 7 de agosto de 2024. Amados, nesse vídeo eu quero fazer a divulgação de um vídeo, um vídeo que meu irmão acabou de postar lá no canal dele. Ele posta pouquíssimos vídeos, de vez em quando ele posta alguma coisa, e dessa vez ele postou esse vídeo que eu achei muito interessante, do profeta Sadur Sundar. E aqui, nesse vídeo, eu vou colocar aqui um resumo e vou deixar também o link em um dos comentários e também lá na comunidade, caso você queira ver o vídeo como um todo, vai estar lá à disposição. Então, o que o Sadur vivencia foi uma experiência no dia 2 de agosto. Ele está em oração e uma espécie de portal se abre. Ele não fala essa palavra portal, mas foi isso que eu entendi, uma espécie de portal dimensional se abre. Inclusive, ele até comenta sobre aquela experiência em que o Senhor Jesus está lá no monte da transfiguração e aparece Elias e Moisés também. Então, o que acontece é que esse portal se abre e o Sadur vê o profeta Daniel. E o que o profeta Daniel tem para falar para ele? O tempo não irá mais demorar. Não haverá mais intervalo. Chegou a hora de tudo se cumprir. Acontecerá rápido. E aí, agora, é o próprio Sadur falando. Ele comenta sobre as Olimpíadas na França. Aquele cavalo branco entrando com o cavaleiro e as pessoas entrando atrás com todas aquelas bandeiras, representando que aquelas pessoas irão se submeter. Ele fala que esse é o primeiro selo. A gente sabe que existem muitas divergências. Existem pessoas que entendem o primeiro selo como apostasia. Outros entendem o primeiro selo como o próprio Senhor Jesus. Outros entendem como a pandemia. E outros entendem como o anticristo. Ele comenta aí como sendo o anticristo. E ele fala mais assim. Quem está dormindo, acorde, preparem-se. Cita Daniel. Na realidade, aí já é o próprio profeta Daniel que cita para ele o capítulo 7, dos versos 3 ao 7. Fala aí das três costelas citadas no verso 5 que seriam Ramaz, Hezbollah e os Jutis que são inimigos que serão usados juntamente com o Irã para atingir Israel. Agora, chegará um julgamento para Israel por causa da desobediência. Então, não vai ser igual foi em abril que só uma criança foi atingida. Agora, a coisa vai ser mais complicada. O Irã também será julgado pela sua arrogância e orgulho contra Israel. E no final, ele fala ore por Israel pelo Oriente Médio. Fala sobre um espírito de súplica por Israel e Jerusalém para que a compaixão de Deus se movimente. Então, amados, esse foi o conteúdo básico. Mas, se você quiser ver, com certeza você vai perceber muito mais detalhes dentro dessa ministração. Como foi dito, o link vai estar em um dos comentários e também lá na comunidade. Ok? Deus abençoe a todos. O que é isso?